Quem chora colhe fé Quem planta em meio a dor Corre o risco de gerar Os lindos sonhos do Senhor Quem luta em meio a perda Quem sorri por mais difícil que esteja Está se preparando Pra uma grande colheita Deus está lhe ensinando E lhe fortalecendo Por mais que você não esteja entendendo O seu milagre está acontecendo Depois disso Tem novidade de Deus pra você Isso aconteceu comigo Eu posso dizer O meu deserto está florescendo E o céu também vai florescer Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração Estão buscando O meu milagre já chegou Estou mais forte Mais resistente Mais resistente A pedra ensina A gente aprende A ser que Deus mais dependente Você vai segurar o seu rio do presente Não desista de gerar Não desista de chorar O seu milagre é tão grande As suas histórias vai mudar Não desista de sorrir Não desista de festas Os momentos tristes para trás vão ficar O seu sonho vai se realizar Estou sonhando Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração Pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte Mais resistente A pedra ensina A gente aprende E a ser que Deus mais dependente Você vai segurar O seu lindo presente Estou sonhando Estou sonhando Estou cantando Estou sorrindo Comemorando Estou sentindo o coração Pulsando O meu milagre já chegou Estou mais forte Mais resistente A pedra ensina A gente aprende A pedra e Deus mais dependente Você vai segurar O seu lindo presente Não desista de sonhar Não desista de sonhar Não desista de sonhar Lindo presente O seu lindo presente O seu lindo site O seu lindo site O seu lindo site Legenda Adriana Zanotto